Você vai ver aqui na sua tela agora o BGO que é o Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar de hoje de tardezinha que mostra que o Coronel Campos foi exonerado da... Da que? Deixa eu ver agora, bota no ar. Exatamente esse documento aí. A partir dali o Coronel Campos deixa de ser o corregidor da Polícia Militar de Sergipe por onde passariam necessariamente as investigações sobre o processo disciplinar que decorre das declarações do Coronel Gravatar em nosso programa de rádio com exclusividade na Mix FM sobre exatamente o comando da Polícia Militar. Olha, são seis, ou melhor, sete e três, sete e três da tarde.